O projeto que nós temos é a renovação de missa e um projeto de Hope Grande, de uma maneira que a pastora é indicada, Hope Anha passar com a missa de Paróquia de Santa Filomena, a renovação. E isso é que nós temos Hope Trabalha, Hope Atrasá, e nós vamos requerir uma inversão Hope Grande para nós três de missa no caminho da MST e preparar também para a celebração de 65 anos de existência de Paróquia de Santa Filomena. Nós acumprimos o projeto de fase, a primeira fase está claro, está parte para fora de missa, agora completamente, não só referência, mas agora é bom tratar, renovar, e também uma parte para a sacristia, agora é direita. E, recentemente, nós temos visto que nós colocamos a prestar para mudar toda a janela de missa, de um sistema muito bonito de glass and load, e também nós colocamos o material necessário para renovar o altar e para embellecer full o sistema de altar de missa, que está em fase 2 e 3 do projeto aqui. Nós esperamos que no curso de mais ou menos de outubro o material que não chega a Aruba e assina que por essa instalação ainda para o fim do ano. O projeto, em sua totalidade, nós estamos fazendo junto com mais ou menos de 655 mil florins, com uma maneira de uma vista, está uma inversão, um hobby grande, um hobby grande para a nossa paróquia, mas nós estamos sumamente contentos e orgulhosos de a reação que nós temos aqui, de a paróquia, de maneira que nós atravesse, e de o comercio na Aruba em geral, que nós temos bastante fundo para a renovação aqui, mas ainda falta. Nós falta, nós temos aqui, uns 250 mil florins ainda, e para isso aqui, nós estamos com um rádio Teletón, dia 8 de junho próximo, para assinar a nossa curva, e que nós conseguimos fazer uma grande parte do que nós temos ainda. Então, aqui nós nos fazemos combinar com o mercado de Santa Rosa, e também um concierto gospel, arriba do parque place de Misa na Paradeira. Então, nós queremos invitar o povo de Aruba em geral, mas, naturalmente, para o paróquia de Santa Filomena em particular, para o domingo, dia 8 de junho, e para o rádio Teletón, nós estamos com a de 10 horas e mais tarde, para as 5 horas da tarde, para vir para o terreno de Misa, e assim aportar na recaudação de fundo, para nós por acaba de recaudar o fundo necessário para a renovação aqui. Nós também temos oportunidade, dia 8, para vir a linha de telefone, para as donações, e temos um grupo grande de voluntários, com o bairro e o bairro, para a recaudar o fundo. Um dia mais, nós estamos esperando com a população de Aruba em geral, de maneira sempre, para o rádio Teletón, para o paróquia de Paradeira, por estar bondadoso, para a cena, ajuda a nós, recaudar o fundo, para a cena, para o fim de ano, nos porta a roupa orgulhoso, de uma Misa na Paradeira, que está completamente renovado, mas não só renovado, mas o que está vendo, um cambio, muito bonito, mas de maneira, que a Misa está, e a cena para nós está claro, para festejar esse 65 aniversário de Misa de Paradeira.